VIVENDO E TRABALhando em Itaoca, Praia da Luz, uma comunidade carente, como moradores, passamos por vários desafios. A vida em uma comunidade carente nos leva a refletir e passar por inúmeras coisas, pois a forma de se viver dentro dos limites que se impõem. Em um dia chuvoso, para sair de casa, até mesmo para ir ao centro comunitário, e encontro obstáculos, pois a lama e os buracos que já existem ficam pior nesses dias e tomam conta do lugar. O ônibus acaba não tendo como entrar em alguns lugares da comunidade, nos deixando literalmente a pé. Tenho que andar mais de 3 km na lama, com sacola nos pés, dentro de verdadeiros lagos que se formam. A água chega na altura do joelho, em algumas partes da estrada. Hoje em dia, nós moradores estamos nos adequando a esses limites, pois os serviços prestados não atendem nem um terço da população do nosso lugar. Dessa forma, um dos princípios básicos, como a solidariedade, reina no local. Minha mãe, por exemplo, teve uma crise de pancreatite e nós não temos carro, e a ambulância não responde o chamado naquela área. Tive que acordar o meu vizinho no meio da madrugada para levá-lo ao hospital. E somente desse jeito, sendo solidário um ao outro, é que nos leva a continuar vivendo. O fato de não termos uma rua pavimentada, nenhum sabinhamento básico e a falta de estrutura de saúde, entre outros serviços que não nos são oferecidos, temos que buscar outros serviços oferecidos em outras cidades. Sabemos que para se ter uma infraestrutura boa, leva tempo, mas queremos pelo menos ver algum tipo de atitude de algumas autoridades. Espero que possam visitar mais a nossa comunidade, que acaba sofrendo também com a falta de segurança, pois está esquecida. Com isso, passamos por situações de perigo com as crianças do centro comunitário, pois quando há tiroteio, temos que deitar no chão do refeitório, pois é o local onde existem grades e que nenhum indivíduo consiga entrar. Tendo como um dos principais órgãos no esquecimento as nossas escolas e creches, que a cada dia estão acabando, o índice de crianças na criminalidade está aumentando, pois os pais precisam sair para trabalhar, e por seus filhos não terem atividades para fazer, é como o velho ditado diz, mente vazia, oficina de coisas ruins. Contudo, sabemos que a educação é a base de tudo, por isso devemos sempre enfatizá-la. Entretanto, procuro a cada dia despertar a minha comunidade para crescer e nunca desistir, pois temos vários exemplos maravilhosos de superação. Sendo assim, sei que moro em um lugar lindo, de grandes riquezas naturais e histórias do Brasil. Contudo, pretendo me informar para ajudar o meu lugar, pois se cada um morador olhar de um modo diferente, como eu, verá que moramos num lugar que nos oferece beleza incrível e que podemos fazer a cada dia a mais o descaso de hoje, virá apenas a história do amanhã.